Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Dior Sandro, mas você não tem medo de vir à frente aqui do seu editorial, falar o seu ponto de vista, o que você acha, fazer críticas inclusive ao governo Lula e às vezes até outros poderes? Eu costumava responder com a seguinte frase, que os lugares mais sombrios do inferno vão ficar reservados para aqueles que ficaram neutros durante um período de guerra moral. Ou seja, quando a coisa pode acabar com a sociedade, os corajosos têm que se manifestar. Eu achava que essa frase era do Dante Alighieri, sabe, aquele que escreveu A Divina Comédia. Depois eu descobri que não era, é do John Milton, e o John Milton escreveu O Paraíso Perdido. E a frase tem um pedacinho ainda maior, ele fala assim, Eu prefiro ser um servo no céu do que um imperador no inferno. E aí ele completa. Os lugares mais sombrios do inferno ficarão para aqueles que se mantiveram isentos durante um momento de crise ou guerra moral. Então eu não quero ficar isento. Eu quero me expor. Eu quero, se eu puder, abrir a mente de uma ou outra pessoa, mostrar que o meu trabalho valeu a pena e foi feito da maneira correta. E é por isso que eu estou aqui com vocês. Bora falar das matérias que a gente tem que falar? Vem comigo. Essa matéria é do Estadão. A crise gerada pelo vazamento de imagens de 8 de janeiro, que derrubou o ministro do GSI, que é o Gonçalves Dias, expõe as consequências da cultura da opacidade. O sigilo, nesse caso, é inaceitável. Vamos entender isso aqui. O Lula veio com a promessa de que ia tirar todos os sigilos do Bolsonaro, que não aceitava sigilo. E na primeira oportunidade que o Lula tem, prova-se que ele mentiu durante a campanha. Porque ele coloca sigilo. Ele colocou sigilo sobre as pessoas que participaram da festa da posse logo no começo. Depois ele coloca sigilo também em compras que foram feitas. Depois ele coloca sigilo também nas imagens do dia 8. Não se sabe o porquê. E agora, por último, ele colocou sigilo também nas visitas que ele recebe. O problema é que colocar sigilo nas imagens é quase que um atestado de culpa. É quase que Lula dizer Eu sabia que o general Gonçalves Dias estava lá dentro e deixou as coisas acontecerem. Mas eu não queria que você soubesse. Por isso que eu pus sigilo. Lembrando que se hoje nós sabemos, não é porque Lula deixou que nós soubéssemos. É porque a CNN conseguiu essas imagens e vazou. A Câmara do Distrito Federal, que está fazendo uma CPMI, pediu essas imagens. Sabe qual foi a resposta? Não, as imagens são grandes. Nós não vamos mandar. A Câmara dos Deputados e o Senado pediu essas imagens. Sabe qual foi a resposta do Lula, do GSI? Não, nós não temos imagens. Ou seja, tem coisa errada nessa história. Já que a gente está falando em coisa errada, vamos falar de uma coisa grave aqui, né? Guerra. Essa matéria foi publicada no jornal R7. O Irã, que Lula já tem uma proximidade, inclusive, e aqui é o ponto estranho, deixou com que os navios de guerra iranianos atracassem aqui no Brasil. Inclusive fizeram festas dentro dos navios iranianos. publicou essa postagem de drones assassinos, chamados drones kamikazes ou drones suicidas e letais. Tem um detalhe. O Irã é um fornecedor de armas para a Rússia. Ou seja, Rússia não quis falar. Deixou com que o Irã falasse. Vocês vão querer continuar nessa história, porque nós vamos devastar vocês usando drones letais. O que esses drones fazem? Eles voam sem piloto. Então é como se fossem os aviões de guerra, só que sem piloto. Não fazem barulho. O barulho dele é quase que de um aspirador de pó. E ele vem voando e pá, bate. E ele é uma verdadeira bomba. Um poder de destruição. E é grave. E é grave. E aí, algumas pessoas, inclusive foram internautas, que levantaram, não é nada oficial, levantaram o argumento de que poderia ser que tinha armamento bélico, ou seja, tinha material bélico, armamento, dentro dos containers que o premier russo trouxe para o Brasil. É por isso que a ministra Damares fez um questionamento sobre o que tinham nesses containers. Bora falar de outro ponto aqui. Não sei se você conhece. Esse era um âncora da CNN, o Felipe Moura Brasil. E Felipe Moura Brasil resolveu cutucar a onça com vara curta. Ele resolveu defender Moro e criticar Lula. Pois é. Ele atribui a isso o fato de ele ter sido mandado embora. Mas a gente sabe uma diferença muito grande. Durante a gestão Bolsonaro, que eles diziam que era o governo do ódio, Bolsonaro pouco interferiu na imprensa pedindo que alguém fosse mandado embora. Ou não interferiu. Se é que tem alguma informação sobre isso. Agora Lula já tem um histórico vasto sobre esse tipo de ação. Então o Felipe Moura atribui justamente ao fato dele ter feito a defesa de Moro o pedido para que a CNN o dispensasse. E ele foi assim dispensado. Bora partir para outra notícia. Já preparou seu bolso? Bora lá. Governo Lula deve retomar a cobrança do seguro obrigatório em 2024. Essa matéria foi publicada no UOL Notícias e no UOL Carros. Ou seja, o governo Bolsonaro sempre alertou que havia uma máfia. E eu trabalhei muito com os seguros de PVAT há um tempo atrás. E realmente a gente percebia que isso existia. Uma máfia verdadeira onde as seguradoras lucravam bilhões e bilhões e nem pagava direito. Eu mesmo vi milhares de ações contra a seguradora líder porque se apresentava todos os documentos no administrativo e a seguradora embolsava todo o dinheiro. Pagava nada. O grande problema é que você precisava entrar com a ação na justiça para conseguir ganhar. E aí você ganhava. Então já fiz muitas ações nesse sentido. Então era uma verdadeira máfia. Agora, Bolsonaro editou uma medida para o usuário acabando com esse DPVAT. Até porque tinha muito dinheiro em caixa que deu para ele continuar aí os seus anos de gestão sem ter que pagar DPVAT. Sem o brasileiro ter que pagar DPVAT. Agora, o pai dos pobres quer que as pessoas paguem DPVAT novamente. Afinal, é só rico que tem carro. A pessoa pobre não tem carro. Então, meu amigo, se você tiver aí na sua casa, que seja um fitinho um parado aí, lá R$ 1.998 na sua garagem, você é rico, você paga o IPVA dele, tá certo? E Lula só governa para os pobres. Já que você é rico, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar mais. Está taxando as grandes fortunas, né? Vamos lá. Vamos falar de militância, gente. Matéria publicada no jornal The Intercept Brasil, um jornal de esquerda. Olha só o que uma especialista em segurança, pesquisadora de segurança diz. As escolas com a segurança armada vira alvo, diz pesquisadora. Então, segundo ela, se a escola tiver um segurança armado, um policial lá dentro, ela vai ser alvo de ataques. Parafuso solto, né? Estranho, né? Pois é. O grande ponto aqui que a gente tem que entender é que não é bem assim. Ou será que as delegacias são alvos também? Será que os bancos são alvos também? De alguém querer entrar lá para fazer massacres? Não. Não. São alvos porque são pessoas indefesas. Geralmente, em creche, em escolas primárias, você já percebeu isso? Dificilmente acontece. Onde há mais direito de defesa. Por exemplo, nas faculdades, onde tem o curso de direito, tem muita gente policial, tem muito policial fazendo o curso de direito. Não costuma acontecer, porque lá tem alguém para defender. Agora, nas escolas, são crianças e mulheres, na sua grande maioria. Pois é. Pois é. E agora vem os pesquisadores da esquerda dizer que seguranças na escola vai tornar a escola alvo. Sabe? A lógica da esquerda é ridícula. É ridícula. Sabe? Assim, tem que rebolar muito para poder justificar essas narrativas aí malucas. Bora lá. Sobre as informações do GSI. O Capelli, que é o interventor agora do GSI, o ministro interino, ele já começou a coletar as informações sobre os servidores do GSI, porque ele está amando de Lula, preparando uma guerra contra os militares. Ele quer acabar com todos os militares. O Lula falou isso abertamente. Vai ter guerra contra os militares e eles que se preparem, porque vão perder. E o Capelli já começou a coletar todos os dados sobre as informações do GSI, justamente para incriminar os militares que estavam lá. Mas será que vai ser amenizado para o general Gonçalo Dias, como vem acontecendo? Ou será que vai ser igualitário? Eu duvido muito que vai ser igualitário. Bora lá. Tem mais uma matéria aqui para vocês. Miria Leitão é uma jornalista de extrema esquerda, defensora do Lula, e atacava o Bolsonaro sem precedentes, inclusive fazendo alguns editoriais que eram mirabolantes para poder fazer defesa de Lula. Só que ela acabou de levar uma pancada agora, né, do Twitter. Ela omitiu que Lula era amigo do Gonçalves Dias num editorial, ou seja, fez uma informação incompleta, né, eles que são os militantes da verdade, perdeu o selo de verificação. Agora ela é uma pessoa comum, como eu e você. Eu nem sei se eu tenho certificado no Twitter. Eu acho que não tem. Eu não gosto de usar o Twitter para falar a verdade para vocês. Mas, enfim, a gente vê que a coisa está ficando feia. Lula, cada hora que passa, pede mais apoiadores. Foi feito um bloco de colisão onde o amor venceria. Só que todo mundo está vendo que esse amor não tem nada de amor. Pois é, mais um chorão arrependido, tá? O fundador da Natura disse que está decepcionado com a gestão do Lula. Pois é, o problema não é só ele. Ele pode ficar decepcionado com milhões na conta dele. Ele pode ficar decepcionado com a gestão do Lula, morando lá na Flórida, na Suíça, e num resort de luxo com os pés para cima. E você, pobre, que está decepcionado com a gestão do Lula? E aí? Você vai ter que encarar, você não tem outra alternativa. Você é trabalhador brasileiro que está decepcionado com a gestão do Lula? Não tem alternativa, meu irmão. É, ó, lutar, batalhar, trabalhar, para não ganhar quase nada. É para correr atrás e não ter nada. Então, a coisa é grave demais. Então, assim, é fácil para essa turminha aí dizer que, ah, eu estou arrependido. O que é arrependido? Arrependido vai estar é quem trabalha e ganha um salário mínimo por mês. Esse que vai estar. E ainda dizem que é o pai dos pobres. Pai dos pobres? Para aí. Para com isso. Essa narrativa precisa cair. Só que, assim, uma coisa você vai saber. Uma coisa você vai entender. Lula, de uma vez por todas, caiu agora na vista da sociedade que vai saber quem é Lula. Agora, já não tem voto. Lula não se reelege. O começo do mandato sempre é o melhor. O final sempre é o pior. Lula não vai conseguir. Não vai se reeleger. Não vai ter força. E, sabe, acabou o petismo. Acabou. O povo precisava ver. Você já ouviu falar que existem males que vêm para bem? O povo precisava ver de novo. Mais uma vez. Porque o brasileiro, me desculpe aqui, que eu me incluo aqui porque eu sou brasileiro também. Mas não cometi certos erros, né? Mas o brasileiro, às vezes, ele é burro. Ele vê um... Lembra aquela piada da casca de banana. Ele tem a casca de banana. Pô, vou pisar de novo e cair. Ele não pode cortar a volta. Então, o brasileiro, às vezes, ele tem que sentir a pancada uma, duas, três vezes para acordar e falar, não, agora eu vi que essa coisa é ruim. Então, ele já sentiu a pancada com Lula. Já sentiu a pancada com Dilma. Agora, quis levar a pancada de novo. Só que eu acho que a pancada agora vai doer tanto. Tanto. Que agora não tem volta mais. Não tem essa percepção. Mas, e você? Você concorda comigo? Coloca no comentário que é importante. Tá bom? Obrigado por tudo. Grande abraço. Espero que você tenha gostado, tá? Do conteúdo que a gente preparou para você. A gente prepara sempre com muito carinho, com muita dedicação. E vamos ser sinceros. Parar num sábado de feriado. Feriado. Para gravar um vídeo. Ou num domingo para gravar vídeos. É porque a gente se dedica muito e gosta muito do que faz. Porque se a gente não gosta, a gente pula fora. A gente pula fora. Eu trabalhava muito. Eu era gesero. Gesero mesmo. Eu subia no andame. Trabalhava. Montava forro. Montava aquele tipo de trabalho. Então, assim. Eu vim de uma origem muito humilde. Eu trabalhei em carvoeira. Era gesero. Então, tudo da construção civil. Hoje eu sei fazer. Pedreiro, pintor, encanador, eletricista. Eu sei tudo. E foi assim que eu paguei minha faculdade. Foi assim que eu dei uma certa guinada na vida. E eu não sou grato demais ao gesero. Porque foi em cima do andame que eu paguei a minha faculdade. Mas eu vou ser sincero com vocês. Eu não queria mais. Então, dava na sexta-feira. Eu já ficava contando as horas no relógio para sair correndo e para não fazer. Mas aqui não. Aqui eu acordo no sábado e no domingo pensando o que eu vou falar. Porque eu preciso fazer. Eu sinto que tem um chamado que a gente tem que discutir sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Porque é o nosso Brasil que está em jogo. Então, aqui o jogo é mais difícil. Está certo? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.